Música Senhoras e senhores, bom dia. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que é um privilégio estar aqui hoje diante de uma plateia tão selecionada. Eu vou conversar com vocês hoje então sobre a influência do design e da confecção das restaurações na saúde perimplantar. A prótese sobre o implante deve imitar a aparência e estar em simetria com o dente lateral, com o dente de referência. Por isso, o nível, a cor e a textura dos tecidos moles são decisivos para a obtenção da saúde perimplantar e de um sucesso da restauração em longo prazo. O grupo da Universidade de Berna, do professor Urs Brager, estabeleceu um protocolo para uma restauração estética bem sucedida, onde no seu modelo convencional, o momento zero é estabelecido pelo momento da colocação do implante. Enquanto que no período entre seis e oito semanas, temos início então a fase da restauração provisória, da fase de provisórios, que vai caracterizar o período inicial de cicatrização óssea. A confecção da restauração definitiva tem início de três a cinco meses após a instalação do implante e é caracterizada pela chamada fase protética do tratamento, onde o condicionamento do tecido mole é realizado em consultas com intervalos regulares de duas a quatro semanas de frequência. A nova abordagem proposta, então, por esse grupo de Berna, é que a fase de provisórios tem início antes mesmo da instalação do implante e que depois ela prossiga e tem continuidade até a fase final de confecção na restauração definitiva. Bom, do ponto de vista de um protesista, para se obter um bom resultado estético e com relação à saúde perimplantar, é importante que o tratamento seja executado corretamente em dois estágios, na fase pré-instalação do implante e também na fase pós-instalação do implante. Eu vou iniciar falando da fase pré-instalação do implante. Obrigado. Obrigado.